De acordo com os dados e denúncias registradas no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, observa-se um aumento significativo de agressões durante o período de isolamento social em todo o país, sendo a maioria dos casos relativa a ataques contra pessoas socialmente vulneráveis, mulheres, idosos, crianças com necessidades especiais. Por conta disso, a ONU lançou um apelo mundial para a proteção de mulheres e crianças em casa. Vamos juntos combater esse mal. Ligue 180, não se cale!